Oi pessoal, pra avisar que nós estamos indo hoje pro dia de vete, é, eu sou Laranjinha, Oi gente, e aqui é a minha turma, a menina da língua pintadinha, quer mostrar a língua filha? O gordinho gostoso, o arco-íris, o nosso mecânico que ele vive embaixo do carro, a pequena sereia, essa pequenininha e a rosinha, é, ela é danadinha a rosinha, é, eu acho que eu falei todo mundo, espero que sim, um beijo, um beijo do gordo gostoso, eu sou a menina rosa sem língua pintadinha, a pintadinha é essa, deixa eu ver, a língua pintadinha, eu quero ver sua língua, o gordinho gostoso, quem acha ele gostoso, curte, compartilha, chama os amigos, é, comenta pessoal, comenta se vocês gostam mais da galinha pintadinha, ou da língua pintadinha, tá bom? Um beijo, conseguiram ver minha língua? Deixa um like, te amo vocês, tchau!